No roteiro, trabalhamos da forma seguinte. Eu escrevia de manhã em casa, à tarde eu ia à casa do Persson e lia o que tinha escrito de manhã e a gente discutia e finalizávamos a sessão de trabalho prevendo o que na manhã seguinte eu escreveria. Quando as naves ficaram prontas, houve uma reação bastante tépida em São Paulo e no Rio, alguns artigos bastante desagradáveis, inclusive. Porém, o filme teve sucesso no interior do estado de São Paulo, no Paraná, no Mato Grosso, em Minas, nos interiores, ele teve sucesso e o Tivelli, o produtor, recebeu, na época, telegramas de exibidores que diziam, olha, esse é o cinema de que nós precisamos, isso reflete realmente a nossa vida, é assim mesmo, etc. O que levou o Tivelli a desejar que fizéssemos, Persson e eu, um novo filme? Então, resolvemos adaptar um livro em que o material ficcional já estaria dado. Por outro lado, e isso foi uma decisão muito, muito importante do Persson, Persson me disse, olha, eu trouxe o tema dos naves. Você trabalhou nos naves, mas fui eu que trouxe. Agora, você vai trazer o tema. Fui na Brasiliense, que ficava na Baronte Pitininga naquela época, e comprei alguns romances recentes. Um deles foi A Hora dos Luminantes, do JJ Veiga. Mas nos Luminantes tinha um casal que eu achei meio romântico, etc., que a mim não me agradava muito, de forma que eu fiz uma adaptação, eliminando esse casal e mantendo apenas o aparecimento desses homens opressores e das suas pressões sobre a aldeia, e que pareceu ser uma adequada alegoria de uma situação política que estava vivendo o Brasil naquele momento. Antes, eu queria reforçar algo dos naves e da coragem política do Tivelli e do Persson de enfrentar esse filme no momento político que se estava vivendo. O Persson estava comovido por uma injustiça social, e sobre isso que ele queria fazer o filme, sabendo o seguinte, que o crime, entre aspas, aconteceu em 1937, antes da decretação do Estado Novo. Mas todo o processo se deu durante o Estado Novo. E isso, trabalhado, 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 veio a transformar os naves não mais, digamos, na denúncia de uma injustiça judiciária, mas sim na denúncia de uma atualidade política em que a tortura se tinha tornado uma prática comum no Brasil por parte das polícias e dos militares. E esse caráter alegóricos, quer dizer, de usar um episódio passado como uma alegoria e uma referência a uma situação presente, que nós estivemos absolutamente conscientes disto, a tal ponto que a previsão, enfim, uma suposição é que teremos problemas em algum lugar, com militares, polícia, censura, etc., e eu mantinha um caderno de anotação em que todas as torturas usadas no filme, tinha fonte, jornal tal, fala isso, fala aquilo, outra coisa, está nas atos do Congresso, outra coisa, o Alami que falou, o discurso do Alami no tribunal, quer dizer, tudo isso estava documentado de tal forma que se houvesse uma ofensiva contra o filme, imediatamente nós pudéssemos dizer, não, não inventamos nada, simplesmente representamos algo que está descrito aqui. Mas não aconteceu, isso é um típico filme anterior ao AI-5, portanto não aconteceu nada. A polícia existe para proteger a sociedade. A organização policial é um órgão do Estado, é remunerada, é paga com o dinheiro de todos nós. Ela é a guardiã da ordem e da lei. O Estado é constituído para nos servir. Servindo o Estado, a polícia deve nos servir. É essa a sua função. Mas essa polícia, que aqui está, Essa polícia amedrontou, espancou, triturou esses dois homens agora sentados no banco dos réus, violentou as testemunhas, intimidou o povo dessa cidade, nos ameaçou quando estávamos cumprindo com o nosso dever. Essa polícia, que não é polícia, mas é outra coisa, está querendo agora nos acovardar. Ela julga ser a lei, senhores jurados, mas ela não é a lei, ela é a violência. Ela julga ajudar a justiça, mas vai contra essa mesma justiça. Sua presença desrespeita a figura do meritíssimo juiz. Desafia os senhores jurados. Todavia, apesar dessa afronta, é necessário tomar forças para julgar. O que podem ver os senhores jurados? O que é isso que acontece diante de vós, se não a repetição de tudo aquilo que vem sendo feito desde o início desse processo? Está provado aqui nesses autos que tenho nas minhas mãos. Essa polícia, desde o início esteve presente, da mesma forma assintosa, aviotante, com que agora quer perturbar a imparcialidade do julgamento. Mas ela se engana. A defesa está aqui para cumprir o seu dever, custe o que custar. A defesa não aceita essa intimidação. Bom, voltando, ao presente dos ruminantes, a estrutura narrativa que foi imaginada e realizada era que quatro vezes nós contaríamos a mesma história. qual seja, os homens, do outro lado do rio, pressionam algum morador da vila para exercer uma determinada tarefa. Esse morador resiste, mas ele é convencido a fazer essa tarefa porque ele é ameaçado, porque se não fizer vai ser muito pior e, afinal de contas, não é tanta coisa que eles estão pedindo, etc. E o cara caia, executa. Quatro vezes contamos essa história. Com a diferença seguinte, que de uma história para a outra era uma agradação de intensidade. Então, o primeiro, que é transportar um monte de areia, se não me engano, os outros eu não lembro, até a queda final, violenta, etc., que, então, é a própria chegada dos ruminantes. E o filme referência não era um filme do do pression, mas era um filme japonês que se chamava Juramento de Obediência. E o que era esse filme japonês? Era um filme em sete episódios, organizados em ordem cronológica, desde o que nós chamamos a Idade Média, mas que o Japão não chama a Idade Média, até a Segunda Guerra Mundial. E cada episódio estava estruturado em torno da relação de mestre e escravo. E essa estrutura que me inspirou para organizar os ruminantes dessa forma e que convenceu a pessoa e, depois de alguns meses de trabalho, chegamos a um ponto, a um ponto em que dissemos bom, então é isto. Enquanto tudo isto ocorria, já houve algumas conversas sobre possíveis figurinos, a gente estava pensando em Flávio Império, possibilidade de uma locação. até o momento em que a mulher do Tivelli interveio, Tivelli tinha tido um acidente cardíaco, a mulher não via como a possibilidade naquele momento do Tivelli que ele se envolvesse em um novo filme bastante complexo, que é uma produção grande. grande. Portanto, o Tivelli se retira. Só que ele já tinha comprado o negativo cor. Negativo cor, final dos anos 60, é um valor bastante grande e ele dá esse negativo cor ao Persson como indenização. O Persson vende esse negativo cor, compra um negativo preto e branco e faz um filme bem modesto, bem mais modesto de produção que se intitulará Banca de Valente. Ninguém. Cucurucucu Palama! Volta aqui, desgraçado! Persson tinha uma visão muito, muito profissional de cinema. nessa visão havia alguma coisa, sim, algumas coisas fixas para ele. Primeiro, filme é para público, filme não é para cineasta. Isso é básico. Segundo, qualquer trabalho que se faça tem que ser remunerado profissionalmente. É uma remuneração justa a nível do trabalho. Ele tinha, também, uma visão que eu acho provavelmente mais correta do que muitas outras sobre a relação entre diretor e produtor. Muitas vezes, você tem a impressão que o produtor está atrelado ao diretor, que o produtor é uma espécie de administrador do realizador, que o produtor tem que fazer o que o realizador pede. Não era essa a relação entre o Persson e o Tivelli. O Tivelli era realmente um produtor e o Persson respeitava enquanto tal, não simplesmente como um cara que ia trazer a grana para fazer o filme que ele, o Persson, achava legal fazer, quanto à captação de dinheiro. Nem sei, no caso dos Naves especificamente, qual foi o trabalho dele, o Persson, nesse sentido. Acredito que, talvez, nenhum, porque tinha o Tivelli que trabalhava aqui, realmente, queria esse filme.